Música Bom dia, estou agora aqui em casa, deve estar ligada ali, Júlia está aqui lavando a garrafinha dela Agora são 10 para as 8 da manhã, a gente vai sair daqui a pouquinho, vamos lá na obra Júlia que é o da cama, literalmente, já é dia 15 de novembro, então a gente está indo lá na obra Porque eles estão fazendo lá a montagem dos planejados e nós vamos lá para ver como que está E vamos levar também um rapaz para começar a colar as fitas lá nas prateleiras do meu estúdio Gente, deixa eu mostrar para vocês a situação aqui da minha sala, quando eu falo que eu não tenho condições de fazer a decoração de natal Porque está tudo entulhado de caixa, deixa eu mostrar para vocês Olha isso, a minha mesa está aqui, em algum lugar Dá para ver aqui as cadeiras, tem até uma blusa pendurada aqui Ali tem a roupa que a gente tirou da corda, que tem que guardar lá no armário, mas a gente não consegue acessar lá o armário Está complicado, olha só o tanto de caixa Aqui tem dois fornos, um forno elétrico, um forno a gás, cooktop, um monte de caixa Aqui embaixo ainda tem um micro-ondas, está aí embaixo em algum lugar Tem um montão de caixa, gente, olha isso Aqui também está empilhado de caixa até em cima, nesse canto Aí aqui é o armário onde eu ganho das roupas Ficou tudo apertadinho, não dá para guardar a tábua de passar Que eu guardo naquela porta lá, está ali Aqui a gente botou só essas caixas aqui para o Spike não subir a escada Porque ele fez uma cirurgia, então ele não pode subir a escada Aí a gente fechou aqui com essas caixas para ele não passar Mas olha só, gente, não tenho condições Lá naquele cantinho lá, ó, cheio de caixa também, aquelas caixas lá, ó Não tem onde guardar, está lá Então, gente, está complicado, olha isso Como que eu vou usar uma mesa no Natal com esse tanto de caixa? Complicado, né? Então, eu estou esperando o Guto que foi lá buscar o rapaz, né, que vai com a gente E daqui a pouco ele vai passar aqui para pegar eu e Júlia E vamos lá chegar, eu mostro para vocês como que está Até eu também, vai ser surpresa para mim também, né Porque da última vez, no último vídeo vocês viram que eles só colocaram tudo lá E a gente veio embora Já começaram a colocar no lugar, prendendo as paredes Vamos ver como que está, estou muito ansiosa Gente, acabei de chegar aqui na obra Já dei uma olhadinha, assim, mais ou menos Está tudo ficando tão lindo, gente Está ficando muito bonito Então, a gente está aqui, ó, muito de coisa para fazer Nós trouxemos aqui o Paulo Né, Paulo? Trouxemos o Paulo para fazer as fitas aqui A gente vai fazer as fitas das tábuas, né, lá do estúdio, das bancadas E o Guto está ali ajudando ele E o Adilson está aqui também, a Sônia A Juliana vai vir só à tarde Porque ela foi ver uns outros projetos dela Que ela está trabalhando lá em outros lugares Aí ela está ocupada e ela vai vir mais tarde Então, eu vou mostrar para vocês o que já foi colocado A Juliana fica nervosa, né? Jú, desculpa, tá? A Jú fica nervosa Porque ela não gosta que mostre tudo desarrumado Ela só quer que mostre bonitinho Não, mas é assim mesmo A gente sabe que vai ficar bonito Primeiro fica tudo bagunçado, espalhado Mas depois fica tudo no jeito Então, eu vou mostrar para vocês como que está agora Aqui na sala ainda estão, né? Espalhadas algumas peças Está sendo feita a montagem É muita coisa, gente Então, não tem nem como ser muito rápido Essas peças aqui são do estúdio Aí, vou começar aqui pelo lavabo Porque a gente já está aqui na entrada No lavabo eu não quis fazer nada demais, não Muito enfeitado A gente vai botar Mandei botar esse armário aqui Poder ter espaço de armazenamento Então, está aqui o armário do lavabo Aqui nessa parede aqui, olha Deixa eu ver que vai desfocar Porque está escuro Então, gente, agora que focou Naquela parede ali Do lado do vaso Eu vou mandar fazer uma parede ripada Eu até vi na madeireira lá perto de casa Que eles vendem a caixa já tudo prontinha Só encaixar ali, só montar ali Muito bonitinho Eu não vou escolher só a cor E vou fazer aquela parede lá toda Talvez bote umas prateleirinhas aqui Ainda tem algumas modificações que a gente vai fazer aqui Isso é só depois Vamos terminar a montagem dos móveis primeiro Para a gente poder ver Aí aqui Vem para a cozinha Já prendeu aqui os móveis Olha, a parte de baixo é tudo assim Olha Nesse cinza Olha como ficou bonito Sacou? Então vai ser cinza com branco Aí ali também é cinza, olha Esse armário aqui Para guardar um montão de coisa Aqui vai ficar as banquetinhas, né? Aqui de baixo Vai ficar um pouquinho assim apertadinho Vai, né, gente? Mas a cozinha é pequena E eu quis aproveitar o máximo do espaço Então acho que aqui dá para sentar, né? Comer alguma coisinha Esse armário aqui vai ficar nessa parede aí É um paneleiro Vai ter também as portas, né? Cinza E aqui que vai ter algumas coisas em branco Com alguns detalhes em cinza Aqui a lavanderia ficou pronta, gente Mais ou menos, né? Que ainda falta essa parte aqui de baixo Que a gente ainda vai pedir para fazer Ainda não pedi Então tem aqui Essa parte aqui Essa bancadinha Ih, peraí, meu celular Bom, gente Então continuando Aqui é onde vai entrar o cooktop Cooktop não, o forno, né? O cooktop é em cima Essas gavetas são do lado de cá Que ainda falta botar o armário dessa parede aqui, ó Os armários todinho Aqui é o espaço onde vai ficar a geladeira E tem os armários aqui Onde vai entrar o outro forno Micro-ondas, essas coisas Ali tem uma menina Que não vai ficar ali Vou ficar aqui, ó Lavando a louça Que é o lugar dela Agora tem lava-louça, né, Júlia? Graças a Deus Vai ter lava-louça Só vai ter o trabalho de botar a louça todinha lá dentro Tirar toda a sujeirinha antes E botar dentro da lava-louça Olha aí, gente Aqui eu tenho esse gaveteiro Aí aqui tem um armáriozinho aqui embaixo, né? Embaixo da pia Vai ter uma prateleirinha aqui também Esse daqui é aquele armário que a gente Bota tudo que a gente não quer ver Bagunça, a gente bota lá Depois põe entrar pra buscar Aí só um milagre Aí a gente solta o spike aqui Spike vai lá no cantinho E pega aquele negócio que tá lá atrás Mas é aquilo, né? Mas pelo menos aproveitou aqui o espaço Aqui vai entrar a lava-louça E é isso aqui Vamos lá nos quartos agora Olha aqui no meu quarto Já montou mais ou menos Olha só Ainda vai botar na parede, tá? Ele só tá no chão Ele vai subir um pouco aqui Na altura do rodapé Então aqui ó É um gaveteiro Aqui vai ser um cabideiro Com um maleiro em cima Aqui já tem um maleiro Essa prateleira aqui vai descer um pouquinho Pra poder pendurar os vestidos Já tem o ferro ali pra pendurar E aqui tem mais dois gaveteiros Com dois Com duas partes aqui Que vai ter também a prateleira em cima Aí aqui no banheiro Também já colocou Tem essas duas portinhas Tem ali Aí aqui a gente fez o nicho Porque não dava pra botar porta Nem gaveta Por causa do vaso A gente fez o nicho Vou botar umas cestinhas bonitinhas Com coisas organizando dentro E aqui as três gavetinhas Aqui Eu tinha pedido ajuda Se eu não me engano Pra botar só um nicho Tipo esse aqui Desse tamanho aqui Bem aqui Pra não ter que colocar um espelho Muito grande aqui Mas vamos ver Eu não sei se Tá certinho Se já tá pronto ali A gente vai ver Aí aqui ele tá terminando De fazer a montagem Das peças Que tem um lá em cima Tem umas mesinhas aqui dos lados Aqui tem um gaveteiro também Que pega aqui embaixo Aqui tem um painel Então aqui ainda tá Ele tá montando ainda essa parte Aqui Aqui no estúdio Só tem algumas peças já montadas também Aquelas partes ali tem Acho que é lá do meu quarto Aquelas beijinhas ali E aqui no quarto da Júlia Já botou Olha esse armário aqui Aqui é prateleira Tipo pra botar sapato Aí que vai ter um cabideiro E um maleiro em cima Na parte de cima Aí tá aqui as gavetas Ali é o banco de janela dela Tá com as portinhas Aqui vai ter dois gaveteiros Mais um maleiro e cabideiro Aqui também Nesse cantinho aqui vai ser a escrivaninha dela Ali vai ficar essa mesinha E aqui vai entrar uma prateleira em cima Uma bancada E aqui na parte de cima Vai ter um tipo um lixo Pra ela poder colocar os livros Aí nesse Aqui também vai ter uma mesinha Nesse canto aqui Que aqui nesse meio Que vai entrar a cama dela Vai entrar assim De comprido Toda pegando na parede toda Aqui no banheiro dela também Já tá com armário Já pregou aqui o armário Com duas gavetinhas Aí na parte de cima ali Vai colocar o espelho Só vai ter um espelho ali E aqui no estúdio também Já colocou o armáriozinho aqui Do estúdio Vamos ver Deixa eu mostrar aqui Olha Aí ali ficou um pouquinho menor Mas vai fazer um fechamento De MDF também Porque como colocou o vaso Não deu pra entrar direito Com o armário Ele teve que cortar Aí Vamos ver né gente Vai fazer um fechamento ali Não tem problema não Que também vai ficar bonitinho Complicado né Quando se é tudo muito apertadinho Se fosse grande Um banheiro grande Era facinho De a gente projetar as coisas Do jeito que a gente quer Mas quando é pequeno Tem que ser tudo Do jeito que dá né Não do jeito que a gente quer Gente olha o tanto de gaveta Que tem aqui É muita gaveta E não são todas Ainda tem mais gaveta ali É muita gaveta Graças a Deus né Porque a gente precisa de espaço Pra guardar E aqui ainda estão As partes de fora Dos ar-condicionados Que ainda não foram instalados né Já botou na parte de dentro Também que a gente só pagou metade Metade do serviço né A outra metade ainda não foi paga Só quando terminar E uma coisa que eu tava pensando Também que eu cheguei até A comentar com o Guto Até mostrei foto pra ele De em vez de comprar um box Na minha cama Cama box Comprar só o colchão E mandar fazer a cama Em madeira A base né Da cama em madeira Que aí eu posso fazer Gavetões embaixo Na parte de baixo né E já organizar Tipo umas Cois minhas assim Inclinadinhas Pra colocar sapato Porque eu tô vendo Que espaço pra guardar sapato Vai ser pouco E eu tenho muito sapato E já a minha sapateira Lá em casa é enorme Já tá cheia Eu gostei a sapateira dele Separada E aqui a sapateira Vai ser pequena Então eu tô pensando Em otimizar Esse espaço embaixo da cama Se botar um box Não vai otimizar nada Então com essa cama de madeira Eu consigo fazer Uns gavetões embaixo E abrir mais espaço Pra guardar coisas Gente Tô descendo aqui Que eu tô indo lá Buscar minha amiga Que chegou Primeira visita Da minha casa nova Deixa eu abrir aqui Já tô até filmando Deixa eu abrir aqui Olha ali gente Quem chegou Olha quem chegou Ai quanto tempo gente Quantos anos Menina deve ter uns 3 anos Só de pandemia Já tem 2 E a gente já não se via Há muito tempo Tudo bom Amigo que é muito tranquilo É porque hoje é feriado Que tem uma escola bem fina Gente Olha a resposta Ninguém Gente Estamos aqui no shopping Nós viemos almoçar Katelyn 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 vem me ver Ai tá com muita saudade Eu filmei Ela chegou lá no apartamento Depois abraçou Depois guardei Guardei a câmera E esqueci de gravar Não gravei mais nada Só conversa É Aí nós viemos almoçar Júlia Leandro Guto Paulinho Tá ali também E agora a gente vai voltar lá pra obra Pra continuar o serviço Katelyn daqui a pouco vai embora também Que ela tem coisas pra fazer Mas falei pra ela Que a próxima visita Vai ser lá no apartamento A gente veio comer no shopping O próximo almoço vai ser de graça Lá no apartamento A gente veio pro shopping Tem que pagar, né A mulher falou que vai cobrar Não Falei que eu vou dar uma pancela na porta Só entra assim Mediante pagamento Tem que levar um livro, entendeu? Pode ser Ela sempre falava como pagamento Aceita Mediante fix ou livro Ô meu Deus do céu Eu não criei essa garota desse jeito Foi assim que eu criei Voltamos aqui pro apartamento Tá em um shopping só pra almoçar Tem alguém aqui que já tá cansada Onde que ela arruma um lugar pra sentar? Nós tinha um imóvel Na escada Não teve que sentar Não teve que comer Não teve que beber Não teve nada aqui Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente O que já foi atualizado O que já foi feito a mais Olha, aqui no meu closet Na parte do meu closet, né Que ficou pequeno Mas é o que tem, né É o que coube aqui no quarto Ainda consegui otimizar bem esse espaço Então aqui, olha Já colocou o pezinho Lá embaixo Tá vendo? Vai entrar um negocinho ali na frente Pra tapar aqueles furinhos Ou eles botaram ao contrário Isso ali Não sei Então já faz um acabamento ali Na parte de baixo Aqui É uma sapateira Só que Essa medida aqui ficou errada Ela tá pequena Tá vendo? A sapateira vem até aqui, ó Tem que vir até aqui Então isso aqui ficou pequeno O que que vai acontecer? Eu vou aproveitar isso aqui Que já tá aqui pronto, né A gente não vai perder Então eu vou usar lá no meu estúdio Botar lá e encaixar em algum lugar Tá lá pra botar guardar coisas E a gente vai fazer a sapateira no tamanho certo pra cá Então aqui também Já tá mais ou menos finalizado Quase, né Aqui Ele já montou Acho que essa parte aqui Eu não sei de onde que é isso Tem uns negócio aqui, ó Tá vendo? Eu não sei se é da cozinha Eu não sei de onde que é Sei que aqui são os dois gaveteiros Que vão entrar aqui Embaixo Depois vai correr um tampo inteiro Em cima de tudo Não sei, gente Aqui atrás do armário Ficou assim O que que eu tinha pensado em fazer? Em fazer esse fechamento aqui atrás Todo ripado Mas vai dar muito trabalho Porque eu queria usar a mesma madeira Que a gente usou já em algumas partes aqui do quarto Pra não ficar diferente Que já vem desse negócio de ripado pronto Que é o que eu quero comprar lá pro lavabo Mas eu queria que ficasse igual E vai dar muito trabalho Cortar todas as ripinhas nesse material Botar fita em todas elas De um lado e do outro Que ia ser muito trabalhoso Então o que eu pensei? A gente vai fazer o fechamento em branco São três chapas dessa Uma do lado da outra Pra não ficar as emendas Assim, onde juntam uma tábua com a outra Não ficar essa emenda aqui aparecendo O que que a gente vai fazer? O que que eu dei a ideia de fazer? De deixar um espacinho E a gente botar aquela calhazinha Pra botar um led Bota um led aqui E outro aqui Vai disfarçar aquela emenda E vai dar um detalhezinho a mais Não é nada assim Oh, nossa, que legal Super sofisticado Não é nada disso Mas Eu não vou precisar forrar Que eu pensei depois Em cobrir tudo com papel de parede Mas aí também tinha a possibilidade Do papel de parede brigar Com esse Com essa madeira que já tem E ia ficar uma coisa Não queria que ficasse nada assim Papagaiado, né? Um de uma cor Outro de outra Então acho que o led Vai ficar legal ali também A gente vai falar depois com a Juliana Que ela não pôde vir hoje Então vou falar com a Juliana O que ela acha Se é legal Se fica legal de botar Ela bota lá no projeto A gente vê direitinho Aqui no quarto da Juliana Também Ainda tá do mesmo jeito Não mudou nada Os móveis De ao menos os blocos Estão todos montados Depois é só vir E prender na parede Acredito que essa semana Ele termine Até sábado Já vai estar tudo no lugar Já tá quase tudo O banheiro já tá pronto Que o quarto da Juliana Os móveis já estão todos montados Vai ser só encaixar E tem mais um monte De coisas prontas aqui também Que são pra encaixar Em algum lugar Que eu não sei, gente Deve ter coisa da cozinha Aqui ainda Do quarto Então Mas pode ver Que já tá tudo bem adiantado Já tudo Essas gavetas aqui Eu acho que são Do quarto da Juliana Porque tem a frentezinha Beige, olha Essas que tem a frente Beigezinha São do quarto da Juliana E essas Que são Brancas São lá do meu closet Então tá tudo aqui Olha, aqui estão as tábuas Do estúdio As bancadas, né Aí tem essa grandona aqui Que é a bancada maior, né Do cenário maior Aí tem essas aqui Que são dos cenários normais São 60 centímetros De profundidade Essa aqui tem 70 E essas aqui menores Eu acho que são 30 centímetros cada uma 35, não tenho certeza Não sei o exato São as prateleiras do depósito Que é onde eu guardo os brinquedos E também algumas Que ficam por cima Porque eu tenho a bancada E lá em cima eu tenho uma prateleira Que é onde eu guardo também Algumas coisas Eu organizo caixas Ele tá aqui, ó Terminando de acertar As prateleiras Duas prateleiras Teve que fazer Um dentinho Porque quando a gente mediu As janelas não estavam Com acabamento Aí agora que botou O acabamento na janela Que é esse negocinho Tipo isso aqui, ó Em volta da janela A gente quando mediu Não tava com isso Ih, não dá pra ver nada, né Aqui, ó Não tava com isso Aí quando a gente mediu Agora ficou pegando por cima Aí teve que cortar um pedacinho Só pra poder encaixar Aqui e não ficar em cima A gente tá ventando a beça O dia tá lindo hoje Olha só o céu Azuzinho A minha amiga veio aqui, né A Kathleen E eles vieram pela orla E disse que a praia tá lotada Lotada Que é pertinho, né Naquele morro ali Que eu sempre falo, né Onde tem aquele morro ali É o posto 12 da praia Então tá lotado Aí essas tábuas aqui São as sobras, né Da chapa que a gente comprou Pra fazer as bancadas do estúdio Então são sobras A gente vai deixar aqui Porque talvez ainda precise Fazer algumas prateleiras Vou esperar Colocar tudo no lugar Pra gente ver Como que vai encaixar tudo E o que vai ficar faltando Aí sobrou Ainda sobrou fita aqui também Pra poder colar Se precisar Fazer acabamento A gente comprou um rolo Ainda sobrou essa E cola também, né Que a gente comprou logo Uma latinha lá Uma lata grande lá Um galãozinho de cola Ainda sobrou fita aqui também 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 Acabei de chegar em casa, estou cansada, não fiz nada lá né, não estou cansada de trabalhar não, porque não fiz nada, mas só de acordar cedo, acordei era seis e pouca da manhã, que são daqui às oito, então saí seis e pouca, ficar lá em pé sem ter onde sentar, porque lá não tem lugar para sentar né, e depois voltar pegar esse carro, nossa o cheiro da cola que colou, vou ajeitar a câmera aqui, que estavam colando a fita nas tábuas, só aquele cheiro da cola me deu dor de cabeça, mas valeu a pena, porque está bem adiantado já a partir dos móveis e também encontrei minha amiga Katelyn, que já tinha uns três anos que a gente não se via, a gente só se falava pela internet, mas que a gente não se via pessoalmente desde antes já da pandemia né, então nesse ponto foi muito bom, agora não vejo a hora gente, de me mudar, só ano que vem eu sei né, talvez depois de fevereiro, porque até fevereiro vai ficar complicado, mês de janeiro vai ficar muito complicado, que a gente tem já uns projetos aí, então não vai dar mesmo para fazer mudança, mas quem sabe em fevereiro se já tiverem entregue lá as chaves do apartamento, aí a gente começa, não digo nem me mudar, porque ainda falta fazer um monte de coisa, a gente está vendo né, as coisas tem para fazer ainda, já estou adiantando algumas, vou ver se amanhã, hoje feriado, amanhã vou ver se eu ligo para o rapaz do deck, mandar ele lá fazer o deck, ver alguém para fazer os blindex dos banheiros e depois as outras coisas é mais de decoração, ainda tem que fazer também toda a parte elétrica né, toda a parte de iluminação, mas é da sala mesmo né, porque nos quartos é só botar, posicionar uma lâmpada em cima da cama, outra lá no closet, guardar a Julia também, no estúdio a iluminação depois o Guto faz embaixo das prateleiras como ele fez aqui, acho que aqui vai dar mais trabalho mesmo é da sala, porque vão vários pontos de iluminação, tem aquelas mangueiras luminosas que vão ficar em volta, tem a do lavabo também, tem dois lustres na sala para instalar e um lustre no lavabo, então acho que essa é a parte mais complicadinha, mas fora isso acho que vai ser tranquilo, então gente, eles vão continuar lá na montagem, até, acho que até esse final de semana já vai estar tudo pronto, os móveis, tudo no lugar, tudo que foi feito, claro que a gente, eu pedi algumas modificações ali, eu acrescentei mais algumas coisinhas, aí ele vai ter que providenciar e aí a gente vai medir também algumas peças que eu já mostrei no vídeo, né, como lá para a área de serviço, lá em cima para a churrasqueira, eu pensei também em fazer uma cama, a parte de madeira, né, como eu falei com vocês, para botar gavetas e fazer tipo uma sapateira e isso tudo a gente vai pedir também, aí fora isso, tá tudo indo bem, mas aí até sábado já deve ter terminado toda a montagem dessas peças que já foram entregues e no sábado a gente vai voltar lá para poder dar uma olhadinha, aí eu gravo de novo e falo com vocês, eu devia olhar, fui para a câmera, eu estou olhando lá para o visor, aí eu vou lá no sábado e gravo tudo e mostro para vocês tudo, assim, já no lugar, né, ainda estou preocupada com a parte do forno a gás, porque como vocês, quem está acompanhando desde o início viu lá que eu mandei fazer a bancada num tamanho um pouco menor do que o necessário, então talvez não caiba, a gente está, é o que está mais me estressando, é isso, vamos ver, né, vamos esperar para ver, tomara que desse que dê por algum milagre o negócio encaixe, porque o elétrico vai ficar encaixado certinho porque foi feito sob medida certinho, agora esse da bancada já estava pronta, então teve que adaptar, vamos ver, vamos torcer, então é esse que está, que eu estou mais ansiosa, mas mesmo montando os móveis não vai dar para saber ainda, porque o forno está aqui em casa, né, só quando eu levar e for botar no lugar que a gente vai saber, mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente hoje, nesse dia lá visitando lá a obra e vendo os andamentos, como que andam lá as coisas e não se esqueçam de ir me acompanhar lá no Instagram, nem de se inscrever aqui no canal para não perder nadinha, um super beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!